Ricardo do céu, o meu aluno não evolui, não vai, parece que não vai, parece que ele não estuda, parece que não sai do lugar, já tá semanas, muitas aulas e não evolui. O que eu faço? Por que o seu aluno não evolui? Vamos falar disso nesse vídeo aqui, rapidinho, pra você pensar, anotar alguns pontos e começar a trabalhar e prestar atenção nisso. Bom, primeiro você deve saber se você tem uma técnica pra ensinar, se você tem um passo a passo. Quando eu falo um passo a passo, uma técnica, se você aprendeu e fez algum curso, Ah Ricardo, mas eu ensino do jeito que eu aprendi, então você ensina por intuição. Porque se você não, existe uma maneira, eu sempre falo, ensinar violino é técnica e não sorte. Se você está ensinando violino da maneira que você aprendeu, provavelmente você vai ter problemas. Por quê? Não são todos os seus alunos que vão estar nas mesmas condições e entendimento que você esteve quando você aprendeu. Então por isso, você precisa de técnica pra ensinar. Você não pode ensinar como você aprendeu, porque pode ter funcionado pra você, mas pode não funcionar pro seu aluno. Ok? Às vezes, um aluno seu ou dois pode ir muito bem e você fala assim, Ah, olha aí, esse aluno vai muito bem. Aquele aluno que tem facilidade, que tem um talento, que tem o mesmo entendimento que você na época que você aprendeu e consegue absorver as coisas que você aprendeu. Agora, a maioria dos seus alunos talvez não consiga, talvez não consiga evoluir, não consiga aprender. E aí não adianta você querer pôr a culpa no aluno, você tem que olhar pra você e falar, Peraí, eu tô sabendo, eu tenho um passo a passo? Eu tenho uma técnica pra ensinar? Uma metodologia? Um jeito de fazer que funciona? Ou eu tô tentando, assim, jogar e esperando que ele entenda? Ou é um processo A mais B? Um, dois, três, quatro. Passo um, passo dois, passo três, né? Então, e se você vem se capacitando pra dar a aula, sabe um passo a passo, você sabe como utilizar o Suzuki, por exemplo? O método Suzuki, você tem que saber utilizar ele, não são só musiquinhas que você vai ensinando. Inclusive, eu ensino isso no meu curso Escola de Professores. Se quiser saber mais, link na minha bio do meu Instagram ou aqui, tá bom? Por apenas R$99,00 por mês, você aprende como utilizar. Você aprende esse passo a passo que eu tô te falando, se às vezes você não tem, ok? Procura aí saber mais, me manda mensagem se você tiver dúvida, pra você conhecer esse curso aí. Só R$99,00 você aprende esse passo a passo. Mas o que pode estar acontecendo na minha aula, Ricardo? Eu tô ensinando, tá dando tudo certo, mas aquele aluno não vai. Você pode estar sem foco na aula. Você pode estar sem prioridades na hora de ensinar. Como assim, Ricardo? Não tô entendendo. Eu tenho foco, eu tenho prioridades na hora que eu vou ensinar. É fácil descobrir se você tá acontecendo isso com você ou não. Como? Quantas coisas você passa pro seu aluno por aula? Quantos métodos você usa? Eu conheço professor que ele passa o Kreuzer, o Hansit, o Savit, a escala de três oitavas, o concerto, o segundo movimento daquele outro e não sei o que, e a peça, não sei o que lá. Passa duzentas coisas. Se você tem objetivos de ensinar alunos profissionais a se tornarem profissionais da música, alta performance, tudo bem, eu concordo que você faça dessa maneira, ok? Agora, se você está ensinando violino pra desenvolver habilidades pros seus alunos crianças, que eles podem um dia decidir se eles vão ser profissionais no violino, então você deve prestar atenção porque você tem que ter um ponto ou dois por aula pra você estar trabalhando. Como assim? Você pode ter o aluno fazendo revisão de cinco, seis peças, músicas, mas tenha um objetivo. Por exemplo, eu quero que o meu aluno melhore no estacato. Então, essa semana e a próxima, eu vou passar pra ele só as canções que têm estacato, que eu quero que ele preste atenção e foque no estacato. Você tem que ter um objetivo, um objetivo. Primeiro objetivo, fulano, o objetivo dessa semana é você melhorar o seu estacato, ok? Estacato é isso, se melhora assim, através do quê? Como você vai fazer? Através dessa música, dessa, dessa, dessa e dessa. Segunda parte da aula, você vai falar assim, olha, agora eu quero que você trabalhe isso, isso e isso. Limite a sua aula em dois pontos, faça um teste pra você ver. Limite a sua aula em dois pontos, foco em dois pontos para serem trabalhados. Trabalhe quatro, cinco, seis aulas com o seu aluno e você vai ver o seu aluno começar a evoluir. Dentro disso, você tem que ter as prioridades de ensino, tá bom? O que são as prioridades de ensino? Não adianta eu querer cobrar a afinação dele. Ah, eu quero essa semana trabalhar a afinação. Mas a postura dele tá errada. Então, a prioridade, postura, vem antes da afinação. Se a postura não tá certa, a afinação, não adianta você ficar corrigindo, porque a postura tá errada. A afinação vai ficar errada, vai ficar ruim, tá bom? Então, faça esse teste, volta aqui e me fala se deu resultado ou não. Às vezes, o seu aluno não tá evoluindo porque você tá passando um monte de coisa. Ele fica perdido, ele não tem motivação pra estudar e não sai do lugar, tá bom? Então, faça o teste e me conta depois. Gostou? Faz sentido esse conteúdo pra você? Compartilha, interage, deixa o like, comentário. Eu tô fazendo isso aqui de graça pra vocês, trazendo conhecimento. Se vocês puderem interagir, eu agradeço muito, tá bom? Obrigado e até mais.